YTPBR, o Wood está sass com todo mundo lá do Cabeça de Teia, clássico, dispensa apresentações Vocês me pediram muito aqui no canal, tem muitos comentários me pedindo O Fabrício também indicou lá na Twitch, nós vamos assistir agora, já sabe, se inscreve, ativa as notificações Pra você não perder nada aqui do canal, beleza? Vamos lá É clássico, não vou falar nada, 12 minutos, grande, eu gosto assim, eu gosto assim, desse jeito assim Pupi grande, grande e grosso, vambora, 3, 2, 1 e foi O programa a seguir não é recomendado para... Quem tem cor... Sons! Agora vou te fuder É uma pena, xerife, porque eu já fossei Holy shit O Senhor deixou cair uma curva e errou Não vale a pena dizer que esse foi o último filme bom de Toy Story, né? Porque o 4 foi... Sista Bate, você chegou ao fim da linha Só que antes eu vou botar pra fuder Puta que pariu Os órgãos A gente tá fudido Desculpe sair assim, mas nossa carona chegou Fude depressa Eu vi ali Sista Bate, porra Para Eu balancei a cabeça assim Porque eu lembro, toda vez eu lembro do vídeo original Eu acho que aquele cara é meio doido Não! 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 Eu vou te matar seu pai no filho da p*** Não vai me pegar, xerife Eu trouxe meu cu de ataque com campo de força fudido É, realmente Porcaria de segunda mão É, e eu trouxe meu dinossauro que come com campo de força Iolê! 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 Posso me espremer aí com você? Não! Por que você ganha? Não! Por que você ganha? Muito bom! Também foi Deve ser outro aí que eu não conheço E aí, em primeiro lugar A gente se esconde debaixo dos bancos até chegar em casa Vê se entra nessa cabeça oca O Andy que cê f*** E ele tava colocando vocês no sols Na sarjeta foi onde a gente foi parar Tá bom E agora a gente faz o quê? A gente volta pro Andy Alguém tá vendo a saída? Saída é uma p*** Vamos brincar com eles Cuidado Esses brinquedos podem estar com o c*** Tesou Eu quero ver! É minha vez! Tinha que ser Eu vou comer teu c*** Oi, como vão vocês? Não gosto desse ursinho Bem-vindos a Sanisace, amigos Meu nome é Lodson, ursinho tecido Mas podem me chamar de Loli Tu é que, cara? Loli Ah, olha só Pelo jeito o dia de vocês foi f*** Foi um dia terri-ri-ri F*** Sei Agora estão todos seguros Somos todos rejeitados aqui Fomos abusados, donados, gifcados Ou simplesmente f*** Mas quando as crianças crescem não é um problema? Naaa Deixa eu te contar Quando as crianças crescem Lê Não olha esse ursinho c*** aí Tinha Perfeito Go, go, go! É anúncio desse vídeo? Uma nova aventura no Legal Quando elas crescem Ava Quando elas crescem São substituídos por C*** Caraca É o Milalo Eu vou pra casa agora É o Milalo Quem quiser me acompanhar É só me seguir Vem, Buzz Onde vai ser f*** Caralho Que é uma Buzz Buzz Esse bonde já passou Nossa missão com o Andy foi cumprida Onde O que? Nossa missão com o Andy foi cumprida Onde Que? Nossa missão com o Andy foi cumprida Porra De novo Filha da p*** Tem uma c*** na minha bota Dá f*** aqui na minha rola Ei, oi Com licença Podem me dizer onde eu tô? O cara só fez uma pergunta Oi, eu sou a Trixie Mas que p*** escuta Ei, eu não sei onde eu tô, pessoal Toma no cu, rapaz Me desamarrem, seus covardes Eu exijo falar com o Lotso Cala a boca, Buck Rogers Você não fala com o Lotso Você entrou pro clube dos bacanas, filho De agora em diante Você vai ter tudo o que quiser Excelente Então dá um pra mim Muita calma nessa hora Aquelas crianças precisam de brinquedos pra brincar Vai tomar no seu cu Põe de volta na cadeira de castigo Opa, agora sim Remova os parafusos Para acessar o compartimento das pilhas O que vão fazer? Pare, me soltem Para fazer com que seu Buzz Lightyear Retorne para as configurações originais de fábrica Não Deslize o botão da posição play para gay Não, não, não Que barulho foi esse? Tá me batendo um sentimento de cu Ah, alô? E te falo mais, seu Armando Pode contratar outro funcionário Porque nem no sol e na chuva Eu vou enxerfaria pro senhor Português, filho da puta Vai tomar no cu Para escapar daqui Primeiro vai ter que pegar meu pau É isso aí? Não parece tão mal E não é O problema mesmo é o cu O cu É o olho que tudo vê Caracas Você quer sair com isso? Tira o cu da jogada Oh Woody, a gente errou quando deixou o Andy Eu errei A Jessie tá certa, Woody Ela é a roupada Ah tá Achei, ó Deve ter um buraquinho embaixo da bunda Já vi Pra resetar seu Buzz Lightyear Enchira um clip Escuta seu dedo Me debo de haver estrellado E se me ha borrado a memória Han visto mi nave espacial? Mano, tu é gay Tá me ouvindo? Tá todo mundo bem? Claro que não, seu imbecil Estamos cortitos Senhorita Senhorita Onde está? Onde está? Eles não vão conseguir Cuidado Que merda Bom, eu vou dizer aqui Vou confessar pra vocês Eu não chorei vendo esse filme, tá? Mas faltou isso aqui pra eu chorar Quase chorei Mas eu não chorei não, tá? Quase chorei Mas não chorei É sério, não chorei não Mas foi quase Nessa hora aí Foi quase Foi quase Eu vi no cinema, porra Hora do show, porra Que que é isso? Que que é isso? Me das suas pernas? É gentil, inteligente Mas o que faz o Woody especial É que ele pega no meu Coê Acha que pode Coê Então tá Dá uma sugada aqui na minha roupa Dá Adeus Parceiro Ah, espera Mas você não conhece os trinquedos da Molly? Ah, Molly Ah, não, não Você não Continue Nove Oito Sete Seis Cinco Deveia ter parado aí Três Dois Um Realmente Andy Espera aí Eu acendi um foguete Caraca, que que venceu o Ronaldo? O fenômeno? Brinquedos novos Ah, é repete Sua bunda Ah, esses caras são profissionais São os melhores Não pode tocar em mim, xerife Eu trouxe meu c*** de ataca Com campo de força embutido E eu trouxe meu dinossauro Que come c*** de ataca Essa é a parte onde nós explodimos Não desta Oh, eu não conheço esses canais aí quase nenhum Esse canal não conheço Irmão Eu não fazia poop nessa Eu não fazia reaction nessa época aí Pesada Fazia o cu E agora? Nossa Quieta, pet Os fosofilhas vão sofrer Ah, não, pula Alguém me ajude, por favor O de uma vez arrisco o cu O que eu ri dessa p***, mano? Eu não posso me considerar amigo dele Se não comer o cu Pelas barbas do profe O mineiro Ele vai querer te comer O cu Pude, dá um Pro mineiro Atenção pessoal Segure Você Com o amor Infinito Boa esponja dançando Ah Oi Eu sou o Capitão América Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um viado podem ter Paciência As vezes paciência é a chave da vitória As vezes a vantagem é pouca E parece não valer a pena Você se pergunta Por que esperou tanto pra um Tupi Tão decepcionante? Ainda tem quantos? Porra Mano A sorte É que eu não fazia react na época que saiu O distraçado com todo mundo Porque o que eu ri desta p*** Vocês não estão ligados Eu ri de passar mal Com certeza eu estaria nesse vídeo aí Ou teria viralizado Porque eu ri muito Eu ri muito Eu ri de passar mal Achei que eu ia morrer Sabe que quando tu ri tanto assim Que tu pensa que vai morrer De tanto que tu tá rindo Foi assim que eu fiquei Vindo esse pup Da primeira vez Mas é bom trazer ele aqui no canal Né cara Pra relembrar o passado aí De quando eu assisti Alguns pups Antes de eu começar a criar Conteúdo Eu começar a fazer react Beleza? Já sabe Se inscreve Ativa as notificações Não perca nada aqui do canal Tá bom? Estamos quase chegando A 6 mil inscritos E você faz parte disso Se inscreve Ativa as notificações Beijo no cérebro Um abraço forte por trás E até daqui a pouco Falou Tchau 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 Tchau